Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui no canal. Dessa vez aqui pra mais um episódio da nossa série Em Busca dos Dogs, gurizada. Pra quem não conhece, essa é a série que eu tento pegar dogs, mas não é simplesmente pegar esses dogs. O dogs tem que vir na cesta básica, que daí não depende da nossa habilidade e sim da nossa sorte, beleza? Vou estar utilizando esses três streaks aqui. Vou montar uma classe de escarragar. Vou utilizar aqui o estoque e o silenciador. E pra quem sempre pergunta como que faz pra mudar o streak que vem no carpet, tem que estar utilizando o engenheiro, beleza galera? Aí você consegue mudar o streak, por exemplo, eu vejo um evito, consegue mudar pra alguma outra coisa aleatória. Vou jogar camuflagem gold, que eu não costumo trazer muito, beleza? Vamos ver se a gente consegue gravar né galera? Eu postei um vídeo aí de hackers aí no Black Ops 2, tá bem difícil de gravar. Vamos ver se eu consigo gravar aqui hoje, beleza? Então vou dar um pequeno corte até achar a partida e quando eu achar eu volto, beleza? Então aguardem aí. Voltamos aqui gurizada no mapa plaza, mata, mata. Rã em equips, vamos ver o que a gente consegue arrumar. Espero que não tenha ninguém de hacker nessa sala né véi, pra gente conseguir gravar um vídeo aí. E caso você não viu o vídeo mano, eu postei um vídeo aí no canal, foi o antes desse daqui. Mostrando mano, que tem muito hacker no Black Ops 2, aqui no PS3. E tá bem complicado de conseguir gravar por causa disso galera. Então se você não viu e quer ver o vídeo, assiste aí o último vídeo do canal. Tem ninguém aqui, vamos ver se tem alguma roubada aqui. Opa, tá vindo um cara aqui mano. Amiguinho matou ele. Tem um cara lá que eu vi. Opa, o respawn já virou. Beleza, vamos lá, cadê os caras mano? Ó o cara aqui. Boa, matei o primeiro aqui. Tem mais um, matei. Tem mais um atrás. Minha mira não tá muito boa né galera, faz... Tempo que eu não jogo. Toda vez que eu posto vídeo eu falo isso né cara. Faz tempo que eu não jogo, porque realmente galera, eu tô jogando só pra gravar mano. Quando eu não gravo, eu não jogo. Ah não velho, que isso mano. Esse cara tá meio suspeito. Mas eu vou ficar quieto, não vou falar nada. Faltava um kill velho pro meu... Sai da frente desgraçado. O meu car package, o cara me atrapalhou aqui. Mano, tem muitas pessoas usando o bagulho do não recorre. Sai! Cara, eu tô com um power de choque aqui mano. Pelo menos isso aí é bom cara. O engenheiro me mostra onde é que tem essas paradas, esses caras. Vamos ver se eu pego algum arrombado. Aqui ó. Beleza. Matei. Tem um arrombado lá em cima. Que que é aquilo ali que ele botou ali? É uma C4. Destruir a C4. Já peguei o EV aqui pra galera. Mata não, mata não. Boa. Quase que eu morro velho. Morre não velho. Que isso. Quase que eu morro pra granadeira acho que era mano. Vamos ver, tá vindo um cara aqui. Eu vou tocar o bagulhete aqui. Vamos ver se eu pego esse arrombado aqui ó. Meu Deus, vem cá cara, vem cá. Beleza, vamos lá. Opa! Opa! Stealth Shopper! Não é todo dia que veio Stealth Shopper hein cara. No último episódio eu acho que veio coisa boa também. Tamo no... Tamo nos episódios bons cara, ultimamente. Acho que veio... Que veio 3 helicópteros stealth no último episódio, se eu não me engano. Se não for no último foi um dos recentes aí que veio bastante coisa boa. Vamos esperar um cara vir aqui. Eu tô com 29 balas mano. Preciso de uma kill, viado. Essa aqui mesmo, boa. Peguei mais um já. Vou pegar esse cara do cara aqui. Tô com uma munição aqui já. Já peguei mais um. Vamos com calma. Vamos com calma. Espera aquele cara. Eu quero soltar. Ele tá aqui em cima, tá aqui em cima. Vai lá amigão. Vai lá meu parceiro. Nossa velho, o hipfire aqui quase me fodeu agora hein velho. Opa. Vamos lá, vamos tentar pegar. Boa. Não vou morrer pro meu carpec, né. Falta um kill já pra eu pegar o terceiro. Vamos ver se eu pego o cara aqui. Guardião, não podia faltar. Máquina de guerra, beleza. Não, velho. Deixa eu ver a tela desse cara aí. Cara, parece muito que a arma dele tá sem recorre, velho. Mas eu não vou falar nada porque eu não tenho certeza. Ah, morri nas costas. Desgraçado. Agora toda vez que eu morro, cara, eu olho a final kill, mano. Porque tá muito suspeito. Tem muito cara usando esse negócio aí. Eu não sei se é só colocar o pendrive que funciona essa merda aí. Mas tem muita gente usando, galera. Muita gente mesmo, cara. Então quando você estiver jogando no PS3, Eu sugiro que você... Olha a skill can, cara. Pra tu ver se tu não tá jogando com um arrombado desse. Ah, mano. Que mentira, velho. Agora foi mentira. Eu não tenho matado esse cara. Vamos lá, velho. Já foi três carpec, cara. Vamos pegar mais um. Mais um. Vai lá. Olha o cara lá campeirando. Beleza. Matei. Vamos ver se a gente pega alguém aqui. Não tem ninguém. Vou deixar meu amiguinho na frente. Vai na frente, amiguinho. Tem um cara aqui. Meu amiguinho matou. Beleza. Ai, eu vi esse cara, mano. Eu vi ele no minimapa ali. E a hora que eu virei, ele já me matou. Doito barra cinco, velho. Pô, a gente começou bem pra caramba. Agora ele só tá morrendo, velho. Quero pegar mais um. O time tem que soltar um EG pra nós, né, cara? Tem um cara aqui, galera. Ele matou, ele tá aqui. Nossa, quase. Velho, eu jurei que eu ia cair lá pra baixo, mano. Na moral. Bom, vamos ver se a gente pega alguém aqui, ó. E como vocês sabem, né, cara? Eu não escuto os passos quando eu tô gravando. Olha o cara parado. Eu não escuto o som do jogo, na verdade, quando eu tô gravando, né? Porque... Não, não era pra pegar isso. Eu pensei que era o AV que eu tinha liberado. Calma, velho. Tem um cara aqui. Esse aqui mesmo que vai me dar o AV. Vamos lá. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Mata, não, mata, não. Não, velho. Não. Peguei o Car Package? Boa, peguei. Peguei, peguei. Boa, não foi tão mal assim. Vamos tocar rápido aqui o descacabe, mano. Só pra ver o que que vai vir. Vamos atacar a máquina de guerra, se dá tempo. Vamos lá. Mata alguém ali, desgraçado. Não tem ninguém. Vamos lá, velho. Último Car Package da partida. Veio o passaralho. Ah, DXR. Vamos lá, vamos ver se a gente pega só no kill com DXR. Vai. Só no kill com DXR. Faltou um kill. Ah, acabou. Puta merda. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio da hora até. Conseguimos pegar, acho que, quatro Car Packages aí. Veio um Stealth Shopper, velho. Stealth Shopper tá valendo pra caralho, velho. Vamos tentar, galera, bater os 300 likes. Nesse vídeo aqui. Se você não viu o vídeo do Hacker, dê uma conferida no canal. Foi o vídeo que eu postei antes desse aqui, provavelmente. Então é isso aí, galera. Vou me despedindo por aqui. Valeu. Falou. E... Fui. Tchau. 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 Tchau.